E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos tunar essa coisinha maravilhosa, off-road, sinistrão Que vai ficar um amiguinho aqui atrás e um aqui, tem algumas coisas aqui velho, tá meio complicada de tunar, tá ligado? De testar na verdade, você precisa de mais uma pessoa e as vezes, tô na correria aqui mano, vamos customizar ele vai É... Ah, a caçamba mano, qual que é a melhor, é essa aqui? É... suporte, dá pra deixar ele fechado, deixar isso aqui né, alumínio, é, deixar o sistema aqui, doideira, por dentro Olha que louco mano, blindado né, painel aqui do lado, deixar isso aqui, tem muita coisa Caramba, tem coisa pra cacete hein, isso aqui Vamos botar isso aqui, vai ficar mais louco Painel de choque Vamos colocar isso aqui E as portas Provavelmente porta blindada Vamos botar essa É... motor Nossa, legal hein mano, os carrinhos aqui Escapamento Colocar esse aqui, capô Colocar a garagemzinha Ó a pá, que da hora Ah, não, isso aí ficou... Vou botar o capá Buzina não, nenhuma, nenhuma, esse carro não dá Ó, tem estampa Ó, dá pra deixar, nossa, ficou legal Placas, pinturas eu vou deixar assim, transmissão, roda também não vou mexer Não tem porque colocar uma roda esportiva aqui Meu Deus, olha isso Traseira Não, dá pra colocar isso aqui Lança Lança granada Rodas Ah, não tem porque trocar a roda, véi Não tem porque, off-road é sempre da hora, é mais da hora, né Bom, vamos sair pra ver como é que... Que ele se sai Olha aí Bonito, mano Off-roadzinho Metralhadora atrás Metralhadora na frente Pesado, mano Vamos testar ele lá fora Da hora, mano Sobe aqui É parecido com o tampo armado, né Assim, não O estilo de customização e armas Será que eu consigo ir pro... Ali atrás, ali? Será? Vamos ver Vamos ver se eu consigo ir Ai, ai Queria ter mais uma pessoa, né Pelo menos pra... Deixa eu ver se eu consigo ir aqui atrás Só pra dar aquela... Aquela brincada nessa arma aqui Não vai, mano Ele tá... Tá sacanagem Aí Ah, o lança granada Da hora, mano Lança granadinha Dá pra colocar a metraca Deixa eu ver se eu consigo acessar a metraca aqui Vamos ver se é o G Vamos ver se é o H X É A metraca ali, galera Tem que ser com uma pessoa A de trás eu até consegui acessar Mas a metraca ali Não tem como Vamos parar aqui em cima Gostei, mano Achei da hora Pesadão, hein, mano Bom É isso aí, galera Mais um veículo do DLC Se tá precisando de grana Pra comprar os itens da DLC E joga no PC Vai na descrição ShakeMods Vão resolver o seu problema financeiro lá Beleza? Com um custo menor Bom, vou ficando por aqui Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!